Loja.gameforfun.com.br Acesse o nosso site Ah! Dona Zircon! Melhor pegarmos uma arma Precisa de uma arma? A Dona Zircon tem A Dona Zircon sabia Que você ia escolher isso Voltou pra comprar Ou só pra ficar por dentro Das tendências Você tem um olho bom Você recuperou Você recuperou todos os Sparkbots? Volte daqui a pouco Porque eu vou usar as informações deles Pra construir a arma suprema O Reno! Não esqueçam as armas Vou precisar delas pra chutar o traseiro do esperador Ainda bem que vamos acabar com isso Acho que as dimensões não aguentam muito mais Temos a arma suprema E é tudo graças a você, meu bem Vamos! Você sabe o que quer Essa belezinha dispara mais rápido que velocítero caçando E é tão potente quanto Tchauzinho! 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti